E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, hoje eu quero mostrar como você recuperar fotos apagadas aqui no seu iPhone 12, beleza? Então vamos lá para mais um vídeo aqui no canal. Bom, para fazer isso pessoal é bastante simples, basta você acessar o aplicativo aqui de fotos, beleza? Você procura por esse aplicativo aqui ó, fotos, você vai dar um clique nele e chegando aqui na sua fototeca pessoal, onde você vê as imagens que você tem aqui no seu iPhone, basta você vir aqui na opção Albus, aqui embaixo ó, você dá um clique em Albus, clicou aqui, agora você vai descer até lá embaixo, desce até o final e lá na última pessoal vai ter ó, apagados, ok? Basta você clicar aqui e aqui vai aparecer todos os arquivos que você apagou nos últimos 30 dias, ok? O arquivo que passa aí 30 dias, ele não aparece mais na sua lixeira, aí não tem mais como você recuperar através desse procedimento, só com outros aplicativos aí. Mas se o arquivo que você apagou antes de 30 dias pessoal, vai estar aqui disponível e você pode estar recuperando. No caso aqui, por exemplo, eu tenho esse vídeo aqui, certo? Como vocês podem ver ó, eu vou clicar nele e eu quero recuperar esse vídeo, então para me recuperar, basta eu clicar agora aqui em Recuperar, eu vou dar um clique e vou clicar em Recuperar Vídeo. Pronto pessoal, já recuperei o vídeo, certo? Olha só, eu vou clicar aqui na minha fototeca e o vídeo que eu acabei de recuperar já está aqui ó, como vocês podem ver, eu recuperei o vídeo lá da minha lixeira aqui para o meu telefone novamente, certo? E assim você pode fazer com qualquer outro tipo de arquivo aqui ó, da lixeira, apagados, você vai recuperar também esse aqui ó, seleciono ele, vou em Recuperar, Recuperar Vídeo e pronto, já recuperei o vídeo, vou voltar aqui ó, e está aqui o vídeo, certo? Então é isso pessoal, bem simples, espero que vocês tenham gostado, até uma próxima, tchau tchau!